Beleza galerinha, estou dentro do elevador aqui no prédio da casa da Bia Aqui na Ingenera Opa, espetei errado Vou mostrar para vocês um negócio que é super bacana É um abrigo antiaéreo Que praticamente toda casa na Suíça tem esse abrigo antiaéreo As muito antigas talvez ainda não tenha Mas hoje em dia é obrigatório, tá? Vou mostrar para vocês aqui Para vocês ver o complexo que é isso aqui Ele fica lá, em caso de guerra, seria usado para se proteger Olha a grossura disso, gente Puro aço, olha Dá em torno de 15 a 20 centímetros mais ou menos Com essas trancas aqui, olha Isso é um concreto guzinado puro 50 centímetros Essa é a primeira parte Aqui é o sistema para circulação de ar Que é usado, daí tem banheiros Em caso de guerra, as pessoas correriam tudo para cá Mais uma porta aqui com 15 centímetros de aço pulo Olha, aço usinado, sei lá o que que é Com concreto E mais 30 centímetros Mais uma porta também, anti-chama e vamos entrar Para vocês verem Deixa eu ficar encaixado aqui É muito, muito protegido, hein? Isso aí era usado em caso de guerra, viu? Pessoal corria tudo para cá, eu tô querendo aplicar a chave do meu carro, não dá Aplica a chave do meu carro, não dá Hoje eles usam para guardar vinho, guardar como se fosse um depósito, sabe? Então, deixa eu ver aqui, rapaz Eu tô colocando certo aqui É cheio de coisa, hein? Cheio de segredo O que é a chave? Acho que é essa Não, tá errado Fechada Não é Acho que é virada, hein? Não, não tá certo Agora falta eu não conseguir abrir Deixa eu ver, eu vou tentando aqui e já ligo para vocês Consegui abrir Meio assustador aqui Mais um aparelho aqui, ó Atenção Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui com o celular Fazer um flash Para ficar melhor para vocês, hein? Aí Deixa eu ver aqui, aí Olha aqui, mais uma porta aqui, ó Com proteção É a terceira porta já, né? Vai diminuindo Aqui já tá com uns 20 centímetros Concreto Vamos indo Em cima também é tudo protegido, viu? Mais uma parede E você vai descendo para o fundo Sistema de circulação de ar Ventilação Tem mais uma porta Aqui vai para outro Departamento mais secreto E aqui tem mais uma Olha Olha Essa já é a quarta Porta já Fechadura Super grossa Tudo de concreto Mas a proteção Isso é um abrigo antiaéreo, gente Aqui tem mais uma passagem secreta Olha só Que é utilizado Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Para mostrar para vocês Então, isso aqui é cavernoso, viu? Vamos ver se eu consigo fazer isso Vai começar a pescar, né? Olha Caramba, caramba Passagem secreta Cês tão vendo lá? Isso aqui A pessoa pode sumir lá para dentro Era uma passagem secreta Que sai Em outro lugar da rua, hein? Sai em outra cidade praticamente A grossura disso Não vou entrar lá não Cês tão doido Hum? Hum? Tem alguém aí? 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 Olha esse negócio aqui Olha o peso disso, cara Isso aqui deve pesar um Nossa, cara Comi pesado Caramba Cês tão vendo? Olha o tamanho disso E aqui É onde a Bia guarda as coisinhas dela aqui Os armários antigos ali Umas coisinhas assim Vou botar a chave Pai do céu Eu deixei lá fora Não, tá aqui Hum? Não, esse aqui lá levou A chave tá lá dentro É uma chave grande Tá, mas tá lá Um armário Um tapete Coisinha em casa E olha pra vocês Vamo filmar um pra sair agora Uma grossura disso Olha Fechadura Eita Fui pôr o dedo ali Cheio de graça Caramba, cara Olha o peso Essa porta Precisa quase Duas pessoas pra fechar isso Encorre concreto Usinado com aço Deixa eu sair daqui Caramba Deixa eu sair daqui Então Então Várias portas Pra proteger Beleza, galera Espero que vocês tenham Achado curioso Eu tenho mostrado isso pra vocês E aqui Tem a principal Olha também Olha a fechadura Grande Olha só o tamanho Essa é a principal E aqui No caso Seriam os banheiros Pra o pessoal Tomar banho Usar no caso De uma revolução Essas madeiras Foi esse que colocaram Então Legal, né Isso é um abrigo antiaéreo Toda casa suíça tem Meio assustador Estranho Parece que a gente tem Uma porta batendo Deixa eu ir embora Dá um joinha no vídeo Valeu, galera Foi aqui E essa é a outra Olha só a grossura Dessa Tem aquela Tem essa Cinco, seis portas Foi a grossura Beleza Isso fica bem No fundo da terra E em cima também Parece que tem Quatro Dois metros De concreto Dozenado Eu sei que é Antiaéreo Não sei como Mas é antiaéreo Foi estranho Isso, né Você até é doido Vem pra lá Valeu, galera Deixa eu ir embora Fui